é rapaziadinha tem um novo ronda na família eu não vi o carro só vi uma foto dele e ele já tá chegando na oficina vou lá mostrar para vocês ainda não mostrei para vocês galera isso aqui é minha casa nova vamos fazer um vídeo mostrando melhor tá aqui a parte da cozinha essa aqui é onde eu dou as aulas de videogame porque mano não tem jeito vai com uma tv dessa eu jogo muito aqui é o quarto aqui é onde a gente faz a gravação nessa parede aí que estão vendo agora essa aqui é a nossa mesa que a única coisa que falta é cadeira aí é onde o gustavo fica nos banquinhos eu tenho a minha cadeira você tem a sua foda-se pega as coisas de gravação bora para triplo o grito faz nossa tanto faz pode colocar 100 de grito não tranquilo problema do cara é terminar aqui eu já tinha tempo toda besta completa de vintão rapaziada tipo assim o gustavo bebe muito dá cerveja na mão do cara o pala também mas hoje rapaz é ser econômico tá ligado tem que reclamar o problema é que a gente vai acelerar né só um pouquinho só um pouco é verdade porque tá ó a comum tá 3 e 77 quanto que tá na cidade de vocês comenta aí e é bom você aproveitar o fato da gente tá indo de e é porque daqui a pouco a gente vai ter que decidir e é um monte de subida falar já demorar muito para chegar rapaziada eu quero procurar um desafio para vocês aproveitar aí vai lá embaixo comenta porque que eu fiquei tetraplégico mas só vale resposta errada só resposta errada a mais criativa vou fixar vai lá embaixo vai ser engraçado vamos rir um pouco e aí rachador 0 a 100 agora que não tá automático o carro voltou a ser econômico aí ó a cura com o carro que gasta aqui ó é aí ó tem o caminho dele só ter bom tá mas jdm pai o coração você tem coração tem oi oi rapaziada está vendendo o ford cá dele turba um né aproveitem o canal porrete 80 mil quilômetros rodados e dá bem em qualquer 2.0 na raposa segue nesse instagram aqui que tá lá se alguém se interessar casinha turba aí é raro aí ó aqui ó são requícios aí de um requícios meu deus eu tô falando sempre essa palavra velho é burro cara rapaziada esse jet aqui é meu a gente vai falar dele daqui a pouco eu tô conseguindo que esse com acorde mostrar os três cálculos e o novo carro mas chegando aqui não tem como não ter essa lembrança maravilhosa que teve essa mostra registro pra galera e vê sabe do que a gente tá falando eu sei que você é um merda de editor mas coloca um trecho pra galera lembrar não desnecessário e aí galera mostrar pra vocês o desacorde tá meio desmontadinho né você vê pagou já motor de bicicleta aqui é potente em motor calói aham é isso aí começar o transformer no civicão rapaziada já vou mostrar os carros os carros novos carros antigos já viram o acorde está destruído já nem conta mais mas olha esse mini cooper aqui que pneuzinho roubado neova colocando capô de fibra mano esse carro já leve pra caralho mano e isso é um farol bonito eu pensei lá se eu não retrovisou uma coisa dessa até o acelero sai da frente normalmente é o bumbum que pisca né dessa vez foi diferente e aí e aí e aí e aí e aí o malandro e aí 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 rapaziada rapaziada o meu jetta ele é tudo preparado pela torque 1 pelo paro pela autark tem um monte de coisa remap de motor remap de câmbio tudo que cheio é um carrinho legal tá sendo sorteado por ele aqui na descrição tem o silvia ali do nosso amigo Thiago Bortoto Friends Phil segue os caras lá tá aqui silviazinha o réplica do Velocirioso maravilhoso tá fazendo e daqui do lado tá o nosso projeto o próximo projeto do canal que é o Civic SI o nosso famoso cortador de grama o carro tem muita coisa para fazer mas o que acontece eu sou tetraplégico eu não consigo dirigir carro manual então a gente vai passar o carro para automático o que que eu fiz para conseguir passar o carro para automático peguei aquele acorde que vocês viram mais cedo todo desmontado o carro tá horrível mas a mecânica dele aparentemente era certinha para a gente encaixar aqui acabou que não foi não deu certo então tô devolvendo aquele carro e peguei um outro Honda que eu vou mostrar para vocês agora eu vou falar para vocês o SE é carrão eu vou mostrar uma galera esse carro aqui não dá não né bicho Deus do céu é de falar pô o SI meu sonho mas um Silvia do lado que dó né agora vamos mostrar um novo carro chega de enrolação só que você vai precisar empurrar não adianta você ficar gravando é descida não vamos mostrar uma galera vamos sair até lá vamos lá é rapaziada inclusive eu ainda não vi o carro a gente pegou a chave pô tá bonito mas eu ainda não vi o carro comparado com aquele outro acorde não tem como tá feio cara é foda quero você morrer atropelar para a volta que você paguei não aí mas aí é o carro pode passar pronto agora deu caralho viado o bagulho tá bonito mesmo agora nós é o dano da curva vamo aí não pela nós não a Civic pode atropelar obrigado dá aqui educação aí ele acabou muito valeu velho porra mano esse aqui tá não tá bonito né obviamente é um carro que a gente vai fazer de doador de peça mas mano deixa eu ver a traseira dele pera peraí tá falhando aqui o motor pera relaxa eu não tô fazendo força nenhuma vai escravo nas rodinhas pneu slick já para dar um borrachão e é isso aí rapaziada a gente pegou esse acorde aqui a gente vai pegar todas as peças que precisar para adaptar o meu Civic SI a gente vai pegar desse carro aquele outro acorde não deu infelizmente esse aqui tem a base do motor a mesma do meu Civic SI então para tirar o câmbio e encaixar vai ser perfeito a gente vai ter que mudar o suporte vai ter que adaptar algumas coisas porque não existe o quando a gente passa um carro de automático para manual é muito fácil porque você não tem a parte eletrônica aqui tem a parte eletrônica é a parte difícil a parte mecânica vai ser fácil a parte difícil vai ser eletrônica a gente vai fazer casar ela vai ser literalmente o único no mundo cara galera sério vai ser um negócio real esse acorde está funcionando normal então vai dar para passar as peças para lá e ele tem um motor K20 2.0 ou é o K24 esse aqui acho que a 24 é aquele acorde antigo esse aqui é o K20 sei lá enfim eu me confundi nessas troca de carro para lá e para cá mas esse é um carro novo vamos dar uma volta nele agora chega de inovação vou dar uma volta no quarteirão porque os meninos já vão começar a fazer o swap lá para mim então bora rapaziada essa é a interna do carro ele está bem mal cuidado até porque é um carro doador não tem problema bom dia olha como é que está aqui os acabamentos já está mais ou menos se você quiser qualquer... o que que você fez agora? foi de achar, calma aí como você é burro eu sou tetraplástico você é um retardado quem quiser qualquer peça de Honda rapaziada vai nesse instagram que está aparecendo aqui chama nesse número que está aparecendo que é da galera que está fornecendo as peças todas as peças para esse swap tá? então bora lá vamos ligar vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar liga o carro está sem bateria ah você está zoando não me contaram aí rapaziada era só a bateria do carro está muito tempo parado cuidado hein mano a gente não sabe como está o freio ó é acho que o rolê no carro novo não vai dar certo é eu acho que não tem que deixar a bateria recarregar não vai dar certo vamos deixar o carro quieto aqui? é eu acho mais recomendável não fui eu que quebrei o carro deixando bem claro isso você é cupim mas não foi dessa vez a gente faz assim faz um take para a galera ver o carro então se a gente vai ver andando pelo menos é uns takes da hora é ele que faz tudo viu galera eu sou bonito vocês não estão mostrando quer ver? vem mais deixa eu mostrar a parte bonita de você nossa essa é a parte o resto é feio trouxa e aí e aí e aí e aí e aí bom rapaziada o que aconteceu foi exatamente isso mano o civic já tá aqui há três meses mais ou menos mas a gente sofreu com a falta de peça que aquele carro tinha não foi culpa de ninguém foi um vacilo acho que dos três tanto de quem deu suporte da oficina minha também de não olhar agora a gente tem tudo pronto o carro não andou porque ele tá com a bateria zoada mas ligou tudo funcionando então a gente só vai precisar fazer o swap pra cá a gente vai conversar agora pra já iniciar esse projeto pra acabar o quanto antes vai ter novidade vai ter empresa ajudando porque a gente quer montar um SI aspirado top pra depois preparar pra turbo mas é mais pra frente então rapaziada eu só quis vir dar o feedback e contar pra vocês que a gente tá com carro novo e que o SI vai sair em breve eu sei que tá todo mundo ansioso mano todo mundo é rondeiro aqui todo mundo gosta disso aqui ó então tamo junto rapaziada muito obrigado pelo me acompanhar nessa viagem foi um rolezinho da hora estou ansioso inclusive ó se você quiser ver aquele silvio ali esse que tá aparecendo pra você fazendo drifting em volta de mim sim, sou tetraplástico, eu deixei o piloto fazer drifting em volta de mim e vamos e conviemos né irmão já sou tetraplástico, não tenho muito o que piorar apesar de que pode desolver o rosto né porque eu sou lindo pra caralho a gente já tinha batido isso também ui e se você quiser acompanhar todo o processo desse Civic do Silvia, dessa BMW de Drift M3 de um Mini Cooper todo preparado com pneu roubado e um capô de carbono qualquer coisa vem cá gatinho que você quer fazer essa propaganda agora esse cara do K-Turbo que a gente falou no início todo mundo quiser acompanhar todos os projetos aqui arroba WZC Oficial e tem o canal no Youtube também o West Zone Customs só seguir lá e só seguir lá e sempre tem projeto né e vocês sabem que é o da hora é que os vídeos daqui são longos é tipo uma novela é uma meia hora que vocês se zoam o tempo inteiro tem informação pra quem gosta de mecânica né é uma coisa mais técnica mas os caras são besta o tempo inteiro e o quadriciclo lá você viu que vai ficar turbo agora? nem fudendo é bom se quiser ver esse quadriciclo que tá aparecendo pra você agora quadriciclo turbo é só ir lá fechou rapaziada tamo junto deixa aquele likezinho de tetra amanhã tem mais vídeo é nóis valeu tchau